Oi galera, como vai vocês? Aqui é Marilene Sampaio, variedades, como vocês viram no meu canal, eu estou postando variedades de vídeos e eu estou fazendo concurso de fotografias, fotógrafo, artista e uma das, da aula 3, que eu tenho que, meu exercício é água em duas formas, e eu escolhi água líquida e em formato de gelo, né, ela congelada. Então eu vou fazer minha foto, que vai ser desse jeito, né, e eu estou, essa foto vai para a NASA na segunda-feira, a gente vai postar lá na comunidade do grupo, né, de fotógrafo, artista, e eu vou colocar lá. Então eu estou aqui fotografando, né, para ver, para obter meu resultado, e eu espero. Primeiro, a minha outra foto do desafio 2, eu fui selecionada para análise da professora, porque a foto ficou, superou as expectativas, e eu estou tentando aqui para fazer o desafio da aula 3, né, eu estou aqui bagunçando um bocado aqui no meu quarto, olha só o ambiente, né, olha o que está da minha casa, está ali da minha casa não, que está a luzinha. E aí eu estou botando aqui na janela para pegar essa luz, né, de, essa luz do pôr do sol, né, que está nublado, mas ela está dando uma luz ótima, que dia que eu estou querendo. E é isso, eu vou tentar fazer essa foto, e depois eu vou postar os resultados aqui no final do vídeo, para vocês, né, dar uma forcinha aí também. É, o barulho aqui do meu morro é muito grande, o movimento da rua, é aqui no quintal, cachorro latindo, mas o que é difícil para a gente trabalhar, fazer um vídeo nem pode, porque tem sempre um cachorro latindo, meu, aí fica meio difícil, mas eu vou tentando aqui, fazer a minha foto para o desafio 3, e eu tenho que ver em Deus que vai dar tudo certo. Como vocês estão vendo, eu tenho que buscar o melhor ângulo aqui, se não vai dar só, eu não fiz, tá, sabe o que é isso aqui? Radiografia, radiografia da mama que eu fiz aí em 2016, acho que foi isso, ela está velha já, então estou utilizando aqui. Olha só. Eu faço fotografias, eu trabalho com outras coisas também, né, gente, aí... Estou tentando focar aqui. Eu vou acender a luz aqui do quarto para ver se melhora a luz aqui nele. Eu acendi a luz aqui do quarto para ver se melhora o foco. Olha, durou um pouco, mas vou clarear um pouquinho aqui a abertura da câmera. Eu vou ter isso em 400, porque... Para não gerar muito granulado. Como vocês estão vendo aqui... Vamos ver qual é a melhor foto que eu saio desse ambiente, esse negócio todo aqui, né? Às vezes eu quero fazer minhas fotos, minhas coisas no canal, eu, no meu trabalho de fotografia, às vezes eu invito a gambiarra, minhas gambiarra aqui é essa de dar certo. Vou até fazer uma foto aqui, para depois eu postar como foi feito. Isso, gente, eu utilizei... É... Radiografia, né? Ó, essa aqui eu vou parar um pouquinho e vou mostrar para vocês também o outro trabalho que eu tenho aqui dentro de casa. Que é o material que eu fabrico, né? Eu mesmo faço um material reciclagem, reciclado para o meu trabalho de fotografia. A maioria dos acessórios que eu uso, eu mesmo creio. Eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui uma asa que eu fiz de papelão. Ela... Eu não utilizei ainda para ensaio, porque falta o elástico, né? Para sustentar aqui o braço. Não, não... Eu não... Ainda terminei. Acho que vou mostrar para vocês de perto. Um, dois, dois, dois... Aqui ainda está a florzinha que eu fiz para o outro primeiro desafio, né? Ó, minha asa de papelão. Ela fica de papelão. Forrada com papel madeira branco. Acho que é isso. Não, mas nem sei. E aqui é papel crepom. E umas sobras aqui do papel que eu forrei e sobrou eu cortei para complementar a asa. Mas ela é feita totalmente manual. Usei cola quente para fazer, para colar. Fiz um molde dessas penas aqui para poder ficar todo padrão. E algumas das sobras eu complementei aqui. Olha aqui as peças pequenas. As sobrinhas eu vou botando aqui, ó. Para completar o... A asa e preencher. Aqui é meu ukulele. Eu fui a caixa do ukulele. Falta hivenizar. Mas aqui é meu ukulele. Eu comecei a prender, mas depois eu parei. Dei preguiça. É... E tem a tiara que eu fiz. Que é para utilizar com... A tiara é para utilizar com essa asa. Ou... Um ensaio diferente. Essa aqui. Olha. Foi o que fiz também, viu? Toda de arame. Essas flores aqui, ela é... TNT. Que minha filha me deu, né? Minha filha Débora. Me deu. Muito bonito. Eu não encontrei mais aqui em Jiquier. Aqui é flor de papel crepom. Mas foi feita bem antes de eu ter comprado essa daqui. Falei aqui flor do caso. Quando eu fiz essa tiara aqui, eu nem pensava que eu ia fazer um... Que eu ia fazer um asa de anjo. Fiz depois. Olha o barulho ficando na minha rua aqui, gente. Vocês não dá nem para a gente gravar um vídeo legal para vocês. Essa é a minha tiara. Deixa eu botar ela aqui de um jeito. É porque meu quarto é pequeno. Eu vou utilizar ela aqui. Junto com isso aqui. Ou... Puro, né? O cliente vai decidir. Deixa eu... Olha, mostro para vocês também. Isso aqui é um... Eu achei... Está lá no quintal. Meu irmão que trouxe. Deixou lá jogado. Aí eu peguei. E... Lixei. Pintei. E dei esse detalhe nele aí, ó. Falta acabar. Porque... Ela é uma cateleira de vidro. Os vidros estão ali separados, guardadinhos. Isso é coisa de artista, né, gente? A gente, às vezes, gosta de fazer nossas gambiarra. Eu invento minhas coisinhas. Aqui está ele. Tem um negocinho aqui. Uma fuchinha da minha neta. Olha só. Eu vou acabar de... As folhas secou. Na hora de mudar ele para cá, ele... As folhas caíram. Aí eu vou pegar mais folha de manga. Vou colar nele todo ao redor. É um estilo grego. Isso aqui. Ela serve também como fundo fotográfico. Para cliente. Eu vou poder colocar ela aqui, né? E usar isso aí como fundo. Vai servir como um tipo de moldura. Diferente. Vai depender muito do fundo onde eu vou colocar. Enquanto isso... Está tudo derretendo aqui, ó. É... Aqui eu estou mostrando para vocês também. Aqui é o meu material fotográfico. Eu tenho flash. E... Da agora em diante... Provavelmente vai sair muito conteúdo para o canal. Espero que vocês gostem. Olha os barulhos da minha roupa aqui, gente. É impossível fazer as coisas que são barulhos de fundo. Aqui é o meu computadorzinho básico. Mas é o que me ajuda a trabalhar. Aí tem um HD. Tem quatro lentes. Tem quatro lentes. Que é a 75mm. Eu tenho a 18-55mm. Tenho essa Yon-Konu. Que é a 35mm. E tenho essa Yon-Konu também. Que é a 50mm. Que está na câmera aqui, ó. Que eu estou utilizando agora para fazer a foto. Esse é o meu material de trabalho. E muito obrigada por assistir. Agradeço a vocês, né? Compartilhe muito. Me ajuda aí a conseguir mais inscritos no meu canal. Eu tenho bastante visualização no meu canal. Mas eu tenho um texto de inscritos. Então eu gostaria que vocês ajudassem aí, né? É... Divulgando o meu canal. Compartilhando. Se inscreve. Ativa o sino das notificações. E... Muito obrigada. Deus abençoe.